A PUC oferece o curso de extensão em administração financeira. Esse tipo de conhecimento é bastante valorizado em momentos de crise. Você quer aprender sobre o assunto administração financeira de um jeito prático, simples e atrativo? A PUC está lançando um novo curso de extensão que vai abordar esse assunto. Ao meu lado está o professor André Jaques, que é o responsável pelo curso e vai nos explicar um pouquinho como ele vai acontecer. Professor, conta um pouquinho pra gente. Nosso curso é voltado para pessoas que trabalham em mercados, em pequenas empresas, com foco em gestão financeira, busca abordar de forma prática temas como administração de caixa, fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber. Será disponibilizado algumas planilhas para gestão dessas empresas, balanço, fluxo de caixa. É a gestão em si de uma empresa. Quem tem um pouquinho de dificuldade com contas, números, pode fazer também o curso? Ou é só para quem tem conhecimento avançado? Não. Qualquer pessoa será feita uma revisão inicial dos conceitos básicos de contabilidade, de administração financeira. Mesmo não formado, tem muita adesão. Nosso curso geralmente apresenta 70 alunos. Nós estamos com a turma aberta agora para dia 14 e 21 de novembro. Contamos com a presença de todos que têm interesse de aprender um pouquinho sobre finanças e administração financeira. Concerto? 113. E aí E aí E aí E aí Obrigado.